É o ombro, né? As botas... Ih, que safado. Segue por aí, mano. É o que eu fiz isso. Vamos ver, mano. Matos ao ardo? Ia. Estou no kill day. Não acertou, é? Que é para já um stun? Para aí. Ou sócio? Outro? É, entra a chama agora, bro. Tá. Escorro. Estou no kill day. É, você vai me der. Quero, eu vou ficar lá. É. Fico. Eu não sei. 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 Ei. Eu não sei. É, eu não sei. Eu não sei. Hã? Se acertar as outras alguém morre, bro. É, acho que vai ser nós. Até porque eles assilaram todos. Ah, já dá um elo, cara. Ah, já estou a sorrir. Não tem expulsões? Não, já gastei as potions. Bem voltas. É, os negros são atrasados na potions. Algum jogador. Está claro que acertou-me. Deixa vão-me poder nas potas também. Hoje eu não tenho possões. Só faltou um bocado a live. Valeu. Tentava o Jack. Cionion não não. Gostaria de uns refills. Ok,jam bem. Um alívio foi destruído. F*** Tem calma, estou Se tiver, deve estar para dar o level up Se quiseres, podes ficar com o Kanan, não bro? Para dar o Kanan na gaja A intenção que eu estou... all the way, p*** Fiquei eu, sori Para dar o level up Bro, isso não atravessa mini Eu já não tenho mana na outra, bora Eu ainda tenho ele, bora Nice Eu estou lhe a dar dan constante Nice Worth it For me, not that much Deixa eu pôr aqui uma ordem, mas é Eu já vou a boss também Nice, let's go Atafacare Eu não vou aqui para mim, p*** Se eu tivesse ficado ali com os dois kills aí, ia ser huge Mas que se f*** Mas que se f*** Mais vale 002 do que... 002 Boguei Mais vale ter duas assistências do que ter duas mortes Eu percebi... Eu percebi... Porque tu disseste 002, eu percebi que tu disseste 002 outra vez Não, eu disse 002, 002 Mas que se f*** Eres or ires Eres or ires Eres or ires Eres or ires Meu deus Meu deus Eu não acredito Meu deus Meu deus Meu deus Ai... Já estou sem mana. Desfoco off? Ah não, eles ainda deram... É de tentar... Só ter a certeza que esta merda dá chovendo. Tens Lord pra pôr ali no bush? Tenho. Por favor. Realmente eles têm razão. Big Senergy. Sim. Nice. Oxe, não dá aí não, mano. Anda maluco. Aí já não. Vai me ficar louco, ficar louco. Vamos lá. Já tenho ulti também. Huge. Já tenho ulti também. Não tenho mana. Deixa eu dar boss também. Free money. Free money. Vamos lá. Vamos lá. Lux com first strike. Olha o Dias a jogar mid lane na equipa deles. True. Muito true. Ou seja, eu agora tenho dois ou três stands. Trash. Dois com o teu quê? O teu ulti e três. Mano, cansa servos há muito. O teu stand ainda por cima é em área do teu ulti, mano. O meu ulti é em área. É. Mas já sei. Podemos ter comprado uma control. Já sei porque é que eles dizem que isto é sem synergy. Eles têm o valor. Ok. Era meio missing. Cuidado no... Se calhar, Drake. Vais para o Ward? Se tem. Eu vou voar para o Ward. Depois matei no bush. Certo para saber se... Olha, certo para saber se fica te correu bem, por exemplo. Ô bro, eu não estou aí, meu. Estás aí sozinho. Já. É só para dar scare off, né? Ah. Eles não vão chegar perto dos bushos. E é um stun. É uma stun e é uma shane, puta. Acabou a terra. Tá aqui o Jax, tá aqui o Jax, por favor. Ok, Baza, Baza corre. Eu não vi o Jax. Tire a Nunu. Nice. A Nunu limpa os outros, a Nunu limpa os outros. Vamos lá? Come on. Eu nem fallei durante esta fight, puta. Foda-se. Não mata, mano. Nice try. Esta gaja... Está a fidar, está a trovar já. 3-1. Foda-se. Exagero. Se eu lhe dou um stun ela morre. Até eu a mato. Ela está a dar over-say. Pá carai. O problema é que eu não tenho botas para chegar lá. Aí a gaja tem double buff. Ela não está a dar over-say, mano. A gaja heal-se. Ah puta, meu. Fucking hell. Não, corre-de onde está... Ah, tá, tá. O Red deal-a-te, se até tu ficar sem o efeito. So, já. Don't fucking risk it at. Eu tenho ulti qualquer... Se acertares o teu, mano. Já está aqui a ulti. Ai, mano. De qualquer maneira dá para ir input. Esta fica. Exatamente. A outra vazou. Mas esta fica. É o que é. O que é isso? Deixa eu parar aqui a ward. Let's go. Dá para tirar uma plate na boa. Let's go. More. Mais do que uma até. Let's go. The huge. O que é isso? Ah, 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 ah. Você vai me roubar? Olha, eu me saia. Knock, knock, motherfucker. Nyeeeow. Vamos agora. Mais uma plate. Nice. Opa, eu estou alto. Ah, eu, 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 eu vou agredir. Sours. Só começar com o cancro, putz. Já posso fechar o item. Eu só tenho gold outra vez. Sabes que o item que eu estou a fechar. Take o Jax! Outra vez. Eu não consegui dar flash. Fechei o meu item. Ok. Se eles me dão dive, eles matam o split que eu tenho ulti. Ah, eu vou agredir. Estou aí. Estou bem. Estou bem. Eles estão a destruir a torre de uma maneira. Nice. Agora eu tenho que vazar não. Já vou fechar botas também. Eu não fechei botas. Fechei isto. Isto basicamente, a cada vez que eu estou stun, eles davam 10% mais dano. Já, já, não, não, não. Huge, bro. Eu já tenho também o silver. Ah. Eles vão levar mais uma plate. Acho que só mais uma. Fizeram-me direito. Dá-se a correr ao wave, mano. Ah, essa cena, se tiveres com ela sempre ativada, aí se gaste a bota mana, bro. Ah, eu sei. Se calhar fazes cena, puto. Como é que é o nome, mano? Mana mana. Winter's Approach, puto. Winter's Approach. Para ti, mano. Muito bem. Estou cá. Estou acertado, mano. Eu já tenho ulti também. Eu já tenho ulti também. É uma ulti recuperar a bota rápido, por isso é. Eu já vou tentar pôr aí aqui atrás. Não vai ter todo foquinho nenhum. Ulta. Baza. Não, baza go. Puto, tinhas que ter vazado. Não. Então só estamos a trolar. Já, já. Só por. Só por. For the sake of the video. Entertainment value. A gajah já fechou o farcão. Ai, é morte. Acho que é de boa. Também já estás com ele. Nha. Eu estou com a zoom acima, puto. Ei. Olha o dano que o Saiyan dá, puto. Não. Viva rápido, Saiyan. Por isso é que a gajah destrói torres de uma maneira. Ah, é que eu a mauva abuidade dela, até aqueles tirinhos a mauva abuidade, no é, cena? Já tem as wardsinhas. Eu nunca tenho medo de morrer. Não estou construída para ganhar. Estou construída para conquistar. Eu te amo. Farming away. Já sto aqui. Base-bop. Pouco Jax Dá, 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 não se preocupe, não se preocupe Eu vou te passar Tem que dar um gank? Ah, tá bom Ah, tá bom Ele vai de buff Tô em Ah, ele... Ele vai aqui Let's go This is a f****** play of a century OUH Eu tenho um jogo É legal. Cagás aí, ela não vai para o dano que eu dou. Eu já cheguei, dou stuns. Stankares, mano, e lutares? Vai, 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 vai. Nice. Faz só. Eu já vou também. Worth it. Nice. Eu não descubro qual é o próximo item que eu tenho que fazer. Só se eu falar a partir desses três é para fazeres a escolha, mano. Mas eu não fiz um deles, o primeirinho de todos. Eu não sei o que é aquilo. Aquilo ali é do teu upgrade, do teu shield, mano. Do Tarkov and Sparkle, é? Sim. É a última versão desse. Por isso, já, pode fazer uma volta. Ok, então vou fazer... Thornmail. Sure. Já, pui, tá bom, mano. Podes fazer Thornmail, bro. Podes fazer o que eu estava a te dizer para poderes spamar mais habilidades. Eu já comprei tier. Já. É que consegues defender a torre, mano. Let's go. Nice. Ah, Drake. Certeza. Amém, dá para fight. Tu ainda não tens ulti. Mas tenho dois stands. Melhor que nada. Está aqui um Jace. Não tem conteúdo. Nunca faria sentido. Divaldoze, meu Deus. Não podemos... Esquece. Isto é um Gui, acho eu. Oh, está aqui com 4 pessoas. Isto é Gui. Isto é Gui. Isto é Gui. Eu nem quero... Puxar muito o Voiv. Acho que sou foda. Isto é Gui. Está aqui, meu cara. Bazo, bazo, baza, 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 baza. Estou com a espalha de Sontra, mano. Olol. Foda-se, mano. Este Jace está pouco cuidado, 4-2. Sei não dá. Da aqui vai a Tor, mano. Já foi. Está aí a Vox e tudo. E também já vais, é. Não vou vir caminhar, já é só. Foda-se, mano, a nossa team demorou tanto tempo a rodar, bro. What the fuck was that? O meio deixou a Luke subir aqui, não comprei, hein? É. Não, o meio deu completamente give a todo, mano. E agora o Nunu matou-se para a outra? E os jungle lembrou-se também. FF. FF, o caralho. Outro round, Antio! 0-2, claro que está a pedir FF, putz. Consegue fazer um... Bro. O gajo 0-2, antes eu tenho que se for filho engenheiro. Like... Look in a mirror. Eu acho nem morri agora para ela. Eu vou morrer para o Jayce? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu ainda estou 6-3. Vamos atrás dessa. Sim. Bora ajudar-me lá. Eles com certeza têm aqui o Horde. Tem controlo até. Tem controlo até. Diz-me que se... Deu merda. Não? Vamos lá. Não tem ult. Não tem stun, não tem stun, não tem stun. Get the fuck out of here. This is my game, bro. Olha o gajo da jump. Ele procura. Ah, ele não está a tankar a torre. Ele está ao bar da torre, putz. Eu estou out. Get the fuck out of here. Yeah, next game what? Ah, fazer... Fazer... Fazer botar-se... The Empire values strength, I value style. We're good partners. This Seraphine is just like... The worst. I'm tired of it. Yes, as well, as well, as well. I'm tired of it. I'm tired of it. Ah, hold on. Yes. What's up, dude? Ah, deixa eu ver. That labor was where I draw my strength. What's up, dude? Of course I'm trying to keep you on the head. Aw, oh, I don't know. But now. My life is being a slow down. I can't go around. I can't let go. Okay, what's up? Hey, huh? I can't let go from the sneaky house. I can't let go. I can't let go. I can't let go. É, eu matei ainda, nice, ok. Basta só Jesus, para não te matar. Já que a nossa serafinha te está a divertir no botlane. Next way, andu... Cell... Yeah, ok. Eu preciso de 64 de Gold, meu. É, men, agora que sei jogar de Samira, está a ser divertido. Actually, kind of fun, though. Oh, vou esperar aqui para um kit de gate. Just 15 de Gold. Rapidinho. Come on... Andas dá mais, se conseguiste, não? Yeah, já vou. Que eles estão a subir para o Varane. Então, fazemos isto. É melhor, já, já, já. Mas, até então, eu não sei o que é. Que é isso? Que é isso? Mas, tem uma Maword, por sinal. Deve! Você pode morrer, cara, Mawkes! Então, dá até para a Maword, por sinal. Tem uma Maword, por sinal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos! Vamos! Get that shit out of the way. Morrestes tu? Morre, pode ser isso. Eu e o outro demos jump a ele, baixo da torre, eu e o Saiyan. Mas ele ficou em mim. Então o Saiyan ficou com aquilo. E agora passam isto. Mais bom puxarmos alguma coisa e aproveitarmos o pouco de vantagem que temos. O Saiyan está a puxar a meio. Então o Saiyan não puxar a meio, vou puxar o bot. Next. Fazer torno-mail. Ele está a desaparecer de Sunfire. I mean Sunfire não é nada mais ideia. Também é boa ideia pux. I don't need the damage. Então Dias, estás a fazer? Meu caro colega. Let's get this shit out of the way, my brother. Se quiseres vir a seguir, mano, a gente deixa atirar top mail, jungle, na vidro aí faltamos a experimentar combinações bot. O problema é que só temos uma combinação. É sendo que só temos uma combinação. Porque eu só tenho dos champions, só tenho dois deles. Que são os da mesma combinação. Ei, olha o que é que está a passar no meio. É mine. Andai Saiyan! Não sei, mas é party after party, eu gosto. Tenho ulti. Se é uma after party, let's go. I want that, I want a death penalty. Nada, por favor, fiquem todos juntos. Bora. Let's go! That's one. Going. Go, 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 go. Não chega. Jayce aqui ao lado. Ok, nil. Let's go! Look at that. It's out of the place. Let's go. Oh, e a raizinha. Let's go, 1. Let's go! Let's go, 1. Let's go! No, let's go! Uh, uh, uh Jow, let's get the fuck out of here Pony My GOD, this is... Oxe, dão, gostas das kills man? 17, tá tough man Curied sinos assistes Adoro bro, assim é que é uma boa bot lane, p*** Assim é que se comprovasse a energia, man Não tenho que ir para o que? Não tenho que ir para quase nada. Já estás a salvar o wave no meio. Já vou começar a puxar a bot. O signo já está no top bem. E queria se render a outra boa. Está tudo no top. Coitado do signo. É, eu vou puxar a guarda. É na angel, mano. É na angel, mano. Mano, o que é que o Serafina ensinou outro retrito no meu amigo? No meu irmão. No meu grande senhor. É, fechou. Já tens o máximo. Vamos lá. Ui, festa a meio. Vamos lá, vamos lá. Não, eu quero a festa do meio. É mesmo festa a meio? Eu ainda estou à caça da minha penta, puto. Não é assim tanto da festa a meio contra isso. Eles têm que ir bot. Já, eles com certeza estão aí bot. Já, eu com certeza não gostam bot. Shadow. Shadow, estás sozinho, Shadow. Corre para aqui, Shadow. Vou lá, se estivés, meu mano. Claro. Meio, mas está tão soro, puto. Se a nossa Serafina tivesse a ir mais cedo, mano... Agora vai-se matar só. Nossa Serafina é mesmo uma merda, bro. Não, não é uma Serafina meio. What the fuck were you expecting to be honest? Já vi Serafina meio boa hoje, não é? Não foi na tua equipe, por certeza. Ele está a perseguir a força toda, se ele continuar... Se não tivesse estes bichinhos do demônio... Tem o Jax, seu caralho. Não baixe, putz. Vocês matam-se aí. Não, o Jax não está aqui. Está em cima, está. Estava para aí, mano, o gajo. Vocês não me matem, meu amigo. Vocês não me matem, meu amigo. Eu estou indo. Estamos a dar take. Quatro destes. Bem, vamos ter big speed. Vou puxar aqui a wave para os obrigar a... Ou então podemos... Não, 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 Drake. Pôs fucking sure. Ah sim, tens outro e tens tudo, putz. Mas, não, não. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É só sobre o esquadro. Ah, damn! I'm a dick. He's got this shit. E aí agora amiga? Já usou eu e tudo. Shidou, 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 shidou. I die. But you kill. You die as well. Oh. Oh my god. What's up? Oh my god. Drifo. Penta! Drifo! Penta! NEEEEEEE! Era a penta man. Nice, já tenho some fire. Mas penta... Oh my god. Oh my god. Eh, e o Jaycef vai fazer mada bom aquilo no meio. Welp. That was a madafoca that stole my penta, so... Só é, deixa tá o Saiyan, puto. Do the Gate Vector. Faz um pra quatro Gate Vector. True! O V4, o Tanking Tower, and... I'm gonna get better. Ah, agora o gajo já não mata, puto. Mas já, vamos ver. Bom aparecer mais chances. E o grande presser, I hope it's enough. Oh! Oh, but I can't. My friend, don't challenge me. I have 100% credo, no. Eu já não tenho botas, brota. A sério? Ah, eu vendi botas, pra comprar os domes. Pra ter 100% de critica ao chance. Let's go. Tu vais ver agora, puto. Mas quanto é que tu asais? Oh, minho, puto. Com alto. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Oi! Ai! Olha, funcionou? Não. Não. Não, não funcionou. Já levamos dano. Jace, o caralho. Ah, ok, vamos passar. Vaza, 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 vaza. Eu só puxame aí, vamos ajudar. Sure. Parai, deixa-me só apanhar aqui a botinha. Let's go. Anda só, anda só. Roda-se. Neste momento, você não valeu, então mande-me. Eu quero a minha penta só. Temos aqui em alto, olha, brincadinho para o Will. Oh, shit. Bro, sozinho não? Au. Não. 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 Você mora. Bem, eu quero dizer. Spawn. Pegue sua assa aqui. Bem. Já não é penta para mim. Então para que é tu? Eu não estou a ir ao lado nenhum, puto. Eu só apanhar o inib do top. What the fuck are you talking about? Ah. Pensei que era gesto que estava dando. Não. Era o no no. Ai. Deixa eu estar aqui, não está? Não dá em enda. Eu não estou a dar end, puto. Outro. Uma régua. Nosso suicídio. Seja. Não uns afastas em enda, eu não dei endaهم. O urmão você está falando, irmão. Totalmente diferente. Tens 29 kills, man. Drifar, vais fazer 30. Eu acho que só posso ter 30 com a penta, man. Ai, man. Eles têm que ir na base. A gente faz isto. Eu preciso respawn. Deixe-me dar respawn, não se mate. Não. End. Por favor. Este cara não foi para o End, ele foi para o Kill Yourself. Ele tem que estar na base, eles não podem ser... 3 e 10, mofoca. Eles podem deixar um bazar. Não, sim. Está aí, Jax. Prepara-te, prepara-te. Sócio, eu start a dedo. Está aqui dois. Shadow! Vai agora! Venham cá, só as chifadias! Eu pensei que os gajos vinham, man. Eu não sei que ir para estar a dormir, poço. O que é meu garoto? O que é que eu clicar aqui, meu amigo? O que é que é que este gajo queria de eu clicar R e não poder clicar R e rezar, poito. Agora faço-lhe isto, ó. Ah, foi. Eu sei, é... E que... Como é que... O que é que a preso vai fazer? O que é que, o que é a preso?